Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rogério aqui na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Então vejam só, hoje o nosso vídeo de hoje é um pouco diferente, é sobre essa ferramenta que eu estou mostrando aqui para vocês, chamada Open Board. Então, qual o objetivo dessa ferramenta? Essa ferramenta é utilizada por professores para trabalhar com seus alunos, né? Uma ferramenta interativa. Então ela tem aqui, para quem é professor, quer trabalhar com esse tipo de ferramenta, é muito boa. Então ela traz aqui a parte de ferramentas básicas, por exemplo, pincel ou lápis, né? Aqui, ó. Então você pode estar escrevendo, claro, aqui eu estou escrevendo com o mouse, né? Mas você pode estar utilizando aí uma mesa digitalizadora para estar trabalhando com esse tipo de material. Tem a borracha, você vai apagar, aí aqui tem as dimensões da borracha que você quiser, ó. Tá vendo? Você vai menorzinha, maior, certo? Você pode estar trabalhando com o pincel, ó. Certo? Caso... Vou apagar aqui... Caso você queira trabalhar também mudar o seu quadro aqui, o plano de fundo, você vem aqui, ó. Tem esse plano de fundo que eu utilizo aqui que é o plano de fundo tracejado. Tem também essa parte que é em linhas, formato de linhas de caderno, ó. Tá vendo? Você pode estar utilizando, pode estar mudando a cor aqui do seu... Aqui do seu lápis, né? Da sua canetinha. Você tem também aqui... Você pode trocar esse plano de fundo, colocar preto, aqui, ó. Ou um preto quadriculado, tá vendo? Tipo linha de caderno. E você vai colocando, vai adicionando aqui e vai trabalhando da forma que você melhor achar, né? Claro, é... Se sua letra é feia como a minha, né? Vai continuar sendo feia. Então, eu recomendo que você utilize uma mesa digitalizadora, né? Até porque eu tô trabalhando aqui com... É... Um mouse, né? Mas com a mesa digitalizadora fica bem melhor, tá? Vou trocar aqui o fundo. Então, vejam só. É... Você também tem outros tipos de ferramentas que você pode estar... Pode estar utilizando, né? Por exemplo, aqui. É... Vamos supor, você queira trabalhar com... Queira digitar texto. Aí você vem aqui, ó. Essa ferramenta. Vai inserir um texto. No caso aqui, eu já tenho... Peguei um texto lá do Word. E coloquei aqui. É o que acontece. Aí eu vou colar ele aqui dentro. Certo? E aqui eu posso estar... Trabalhando com esse texto normalmente. Vou aumentar aqui a minha fonte. Ok. E vou trabalhar aqui... Tranquilo. Aqui você já pode trabalhar... Ou seja... Você poderia aqui... Por exemplo, começar a resolver essa questão. Aí você já ia trabalhar aqui normalmente. Né? Escrevendo aqui. Explicando para o seu aluno. E vai resolvendo a questão. Vamos supor, se essa questão... Vamos supor que você tivesse que desenhar... Um... Um triângulo aqui. Né? Aí você vem aqui, ó. Nessa ferramenta aqui. Que é desenhar linhas. Aí você vai... Queria desenhar um triângulo. Isso aí. É rapidinho. Certo? Vamos supor que você queira trabalhar com... Teorema de Tales. Não tem problema. Você vai... Dois retas paralelas. Cortada por transversais. Né? Aí aqui você já colocaria os valores, né? Escrevi aqui, ó. Os valores e tal. É uma ferramenta bem interativa. Vamos supor que você queira... Por exemplo, trabalhar com... É... Sinais da função seno. Aí você quer mostrar para o seu aluno... Né? Através do ciclo trigonométrico. É... Centrado num plano cartesiano. Aí você vem aqui, ó. Essas ferramentas aqui. Aplicações. Aí você... Vamos supor. Você quer desenhar lá o ciclo trigonométrico, né? Aí você pega aqui o compasso. Aí você... Click aí e arrasta. Né? Aí vai aparecer o seu compasso aqui. Aí você aqui, ó. Tem o tamanho... Você pode colocar aqui... Quantos centímetros é o seu raio? Né? Você pode trabalhar com ele aqui. Vou pegar aqui, ó. Colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Aí você vai estar trabalhando. Aí... Tipo, você quer um... Você quer fazer uma circunferência que tenha... Sei lá. Vamos colocar aqui. Raio. 5, 6 centímetros. Né? Aí você clica aqui. Aí você só arrastar, ó. Certo? Formou sua circunferência. Aí você... Quer tirar daqui o seu... Compasso. Aí você vai lá e... Clica aqui no xizinho. Aí vamos supor que você quer tracejar aqui suas linhas, né? Aí você vai... Aqui, ó. Passa sua linha aqui. É uma ferramenta bastante interessante. Aí aqui você já começa a ensinar pro seu aluno. Vai trabalhando. Vai mostrando aqui. Ó, jeito. Aqui é o primeiro quadrante. Aí é o sinal da função cena. Aí você... Mais aqui. Mais no segundo quadrante. Aí vai trabalhando. E aí você vai desenrolando. Tem várias opções, né? Pra você trabalhar com essa ferramenta. Essa aqui é uma delas, né? Essa é a ferramenta desenvolvida para professores. Pra trabalhar com seus alunos. Você pode vir aqui, ó. Por exemplo. É... Você quer trabalhar com gráfico. Aí você vem pra cá e coloca. Aí você vai digitando aqui os dados da sua questão. Colocando no gráfico aqui. F de x. Aí você digita suas questões aqui e vai colocando. É uma ferramenta bastante interessante pra você trabalhar com os alunos. Na sua sala de aula ou mesmo virtualmente, hein? Você pode ir adicionando páginas aqui, ó. Aí suas páginas vão ficar aqui de lado, tá vendo? E assim você vai seguindo. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou disso aí... Deixa assim... Outro detalhe. Você pode estar visualizando essa mesa em outro tipo de programa. Por exemplo, essa mesinha aqui você pode trabalhar, por exemplo, com ela no... No nosso aqui... No PowerPoint ou trabalhar mesmo no Word. Essas ferramentas aqui, ó. Certo? Então se você vir pra cá... Vou colocar aqui. Por exemplo, você pode estar trabalhando com a ferramenta básica lá do Open Board aqui. Por exemplo, no PowerPoint. Aí você vem e começa. Vai lendo, vai explicando pro aluno. Aí você vai lá. Um fio condutor apresenta uma intensidade de corrente. De corrente igual a 1,5 operas. E você pode estar trabalhando aqui, utilizando seu pincelzinho, ó. Marcando. Certo? Pode trocar de cor aqui também. Aí você... Tudo você vai vendo aqui, ó. Tá vendo? Você vai trabalhando. Você vem aqui apagar. Você pode também, por exemplo, pegar uma... Vamos supor que você queira pegar uma imagem da internet, né? Aí você vem aqui capturar, ó. Capturar ecrã. Aí você clica aqui e você vem nessa imagem. Você aciona ela. E você vai pedir pra descarregar, né? Adicionar uma página nova. Aí... Tá vendo? Aí a imagem já veio pra cá pro... Seu plano aqui onde você tava trabalhando com o Open Board. É bem tranquilo. Você digita aí no seu... No seu... No Google. Né? Colocar aqui Open. Open Board. É assim que se escreve. Open Board. Digita lá no Google. E vai aparecer. Aí tem a versão pra Mac e pra Windows. Certo, gente? É isso aí, pessoal. Aí você vai trabalhando normalmente. É bem tranquilo mesmo, né? Clicar aqui agora em sair. E pronto. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, é só deixar um like aí. Valeu!